Fala pessoal, tudo bem? Trazendo aqui pra você a solução pra esse problema que muitas pessoas passam. Então se você tem interesse, já deixa o joinha aqui embaixo e se inscreve no canal que eu tô começando agora e trazendo muita coisa boa pra você. Então se inscreve aí pra receber as notificações, beleza? Ative o sininho e é isso aí. Sem mais delongas, vamos pra resolução deste problema. Coisa chata, né bicho? Vamos lá então. Nós temos aqui a nossa área de trabalho. O que nós vamos fazer primeiramente? Vamos colocar aqui o Windows, você vai clicar em Windows, vai escrever Serviços, tá? Você tá aqui em Serviços, você vai clicar com direito, Executar como Administrador, certo? Aqui, nessas opções, você vai procurar o que? DNS, Cliente DNS, aqui ó, esse aqui. Você vai clicar com o botão direito e vai reiniciar. No meu, não vai acontecer porque eu já fiz. Então, se no seu não der, você vai ter que mudar e ir pra segunda opção que eu já vou mostrar. Então, vamos lá. Se o seu aparecer as opções, clique em reiniciar. Clique em reiniciar, fecha. Espera uns 10 minutinhos que o seu vai voltar. Caso não volte, vamos pra segunda opção. A segunda opção é simples. Nós vamos entrar aqui no painel de controle. Entramos no painel de controle, nós vamos procurar por Central de Rede e Compartilhamento, certo? Aí, o que a gente vai fazer aqui? Alterar as configurações do adaptador, aqui na esquerda, tá vendo? Coisa bonita. Entrou aqui, você vai clicar com o direito, vai em propriedades, ele vai automaticamente como administrador. E você vai procurar aqui, ó, protocolo IP. Esse aqui, ó, protocolo IP versão 4, tá vendo? IP versão 4, TCP versão 4. Você vai clicar duas vezes sobre ele e vai alterar aqui, ó. Provavelmente o seu vai estar aqui, ó, como obter automaticamente. Você vai clicar aqui, ó, usar aqui. Você vai colocar 8, 8, 8, 8. E aqui você vai colocar 8, 8, 4, 4. Botou esse aqui, dá ok, o meu já estava, então eu não vou nem salvar aqui. Dá ok e espera um minutinho. O que que eu indico pra você? Reseta o modem, depois de eu efetuar esse procedimento aqui, beleza? Resetou o modem? Marcos, deu certo. Dá um joinha aí e vral. Marcos, não deu certo. Vamos pra terceira opção. Talvez o seu caso seja esse caso aqui, ó. Você vai entrar aqui no Google, vai pesquisar por definições, vai entrar aqui em privacidade e segurança, certo? Você vai entrar aqui em cookies e outros dados de sites. No meu caso, eu botei mostrar todos, tá? Mas o seu pode não estar. Se o seu não estiver, coloca, mostra todos. E aí você vai procurar nessa lista aqui abaixo, tá vendo? Você vai procurar se o site em qual está dando esse problema aí, não está nessa lista. E se estiver, você vai clicar aqui e vai remover. Clicou em remover? Desliga o modem. Liga o modem. E aguarde por 10 segundos. O modem pode deixar desligado ali uns 30 segundos que vai dar certo, ok? Então, terminou isso. Desliga o modem, liga o modem e pronto. O site vai voltar pro ar. Fiz isso ainda agora aqui no meu computador, em uma das páginas que eu estou programando aqui pra um cliente. Então, eu sei e eu tenho certeza que vai funcionar pra você, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no meu canal. Ative o sininho. E cara... Ative o sininho, por favor, aí pra ajudar a nós. Beleza? Resolveu o seu problema? É isso. E até mais. Falou!